O documentário Freenet, lançado há poucos dias no Rio de Janeiro, promove o debate sobre o direito das pessoas na internet, o controle da rede e a privacidade. E esse é o tema do Outro Olhar de hoje. A produção é de Joana Varon e Naor Elimilek. O fundamental principle, freedom. Freedom in connecting humanity. Much like the printing press crafted egalitarian revolutions, the internet has become the flagship of 21st century freedom of speech. People, bloggers, activists who use the internet to connect various movements, you know E é a conexão que levou a uma revolução. Uma pessoa protestando pode enfrentar a morte no meu país. É interessante ver o que a Árabe está acontecendo e o que a mídia jogou naquela revolução. Muitos usuários da internet não é só um consumidor de informações, mas um produtor. O lema da Revolução Francesa é cada vez mais atual. Então imagine o potencial que a internet representa para solucionar as questões do desenvolvimento. O que foi chamado de Oltimate Leveller, representando um campo de jogo onde todos são liberos de interagir igualmente. Mas como liberos somos realmente? Para expressar nos próprios, para acessar conteúdo, para ter privacidade. Você está pagando com seu dados para usar um serviço. Por isso é gratuito. Facebook, em turno, vendia esse dados para os advogadores. É o mesmo com todas as plataformas que você usa. Se você não pagou por isso, você provavelmente é o processo. A ISP é capaz de coletar toda a sua transação de dados. Mesmo a localização da sua dados é feita. Bom, no Egito, na Tunísia e na Síria, eles desligaram a internet justamente para impedir a liberdade de expressão e o acesso à informação. Os projetos americanos, tipo o SOPA ou o PIPA, iriam delegar às corporações um poder de censura e de bloqueio inédito na história da rede. Então, como levelado é esse campo de jogação? Todo mundo pode jogar? E quem está em controle? Quem sete as regras de jogo? Dependendo da U.S., 90% a 97% da internet é controlada por corporações privadas. Não existe uma internet livre sem uma conexão rápida e barata. Mas as barreiras a esse acesso continuam impeditivas, especialmente no sul global. A liberdade de expressão é o direito de procurar e receber informações de qualquer tipo e de compartilhar informações e opiniões através de qualquer maneira possível. Então, acesso à internet não é um direito novo, mas é um elemento necessário dentro dos limões dos direitos humanos, de liberdade de expressão, de acesso à informação, e também é parte do direito de desenvolvimento. A liberdade de desenvolvimento.